Estou aqui em Chique Chique Bahia, mostrando aqui o rio São Francisco. Hoje a temperatura, o solzinho saiu um pouco, mas o sol já está indo de novo embora, né pessoal? Ali está o tempo nubrado, ali tem alguns pessoal chegando da zona rural. Estamos aqui em Chique Chique, mostrando a poeira. Tem uns pessoal ali se preparando para ir para a zona rural, depois de comprar umas feiras aqui na cidade de Chique Chique. E aqui é Rafael Raio, estamos diretamente de Chique Chique, aqui no Poço das Pontas das Pedras. E quero agradecer a todos vocês de coração que estão curtindo as minhas publicações. Alô, Laísa, Laísa Mero, aquele abraço. Meu amigo Deusete, Rogério Sena. E ali está a Princesa Mariana. E aqui estamos no Poço das Pontas das Pedras. O pessoal já comprando madeira ali para fazer, comprando telha para fazer os telhados, fazer as casas na zona rural. E aqui é Rafael Raio, meu patrão, ó. Ó pessoal, ó aí, ó. Aí poeira, o Rio São Francisco. E aquela canoa ali, né? Aquela canoa ali é a Vascaína, é o Vasco que se queixou que o Flamengo passou a mão. É não, o jogo é jogado, o Flamengo mereceu ir para a final. Então, é assim mesmo. Sempre há desculpa. Quando o time perde, existe o mesmo mundo de desculpa. O jogador está gelado, o time foi roubado. O time é isso, é não, pessoal. É assim mesmo. É do jogo mesmo, né? Ganha quem joga melhor. Quem jogar melhor, vence o jogo. Então, o Flamengo passou de paz. Está na final do Carioca. Parabéns a todos os flamenguistas. E aqui, pessoal, estamos na Ipoeira, o Rio São Francisco. A canoa ali que está ali, a rainha, a rainha... A rainha Bom Jesus, sei lá. Rainha Jesus, né? Ali tem a princesa. E ali tem uns amigos ali, passeando de barco, vindo da zona rural, fazendo seus passeios ali de boa, sossegado. Aqui que é vida, viu, pessoal? Aqui é muita vida.